O que é isso? 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 É isso? Eu sou um tremendo de que você está dizendo O que você está dizendo? O que está tudo sobre mim não é tão surthouse Quando você está na lista de minutos Quando você está na lista de minutos Você está na lista de minutos para sentir ainda A gente está no para não perder E a gente está na lista de momentos E você está na lista de minutos E você está na lista O que é isso? O que é isso? O que é isso?